Fala aí galera, aqui eu falei o Zeke, hoje vocês viram mais um vídeo aqui do canal E como vocês viram pelo título, hoje a gente vai estar falando sobre o servidor da Red Sky E eu preciso muito da ajuda de vocês com o seu like ou dislike, beleza? Se você concordar com o que eu vou falar nesse vídeo, você deixa seu likezão E se você discordar, você deixa o dislike Porque meio que eu vou medir, né, a opinião de vocês aqui De acordo com like e dislike, beleza? Não tem problema deixar o dislike nesse vídeo, se você não concorda Você pode estar deixando o dislike, tem problema algum, beleza galera? Hoje a gente vai estar falando sobre algumas coisas aqui do servidor da Red Sky Fechou? Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, né? Pra quem não sabe, a gente já conseguiu fazer algumas alterações aqui no servidor da Red Sky A gente, que eu falo, o público da Red Sky em si, né? Que foi menos P2W no seu SkyWars No SkyWars que lançou agora, SkyWars 2.0 Tá com menos P2W e mais compatibilidade Então foi uma atualização que a Red Sky lançou para os players Porque a galera pediu bastante e a gente conseguiu essa atualização Só que tem algumas coisas que precisam ser alteradas E eu vou estar falando nesse vídeo E como eu falei no início, você pode estar deixando o like se você concorda E o dislike se você não concorda, beleza? E também vou estar dando algumas ideias de inscritos De outras pessoas também, amigos meus também, né? Que deram algumas ideias bem interessantes Que a Red Sky pode estar aplicando no seu servidor e melhorando 100% Beleza, rapaziada? Mas chega de enrolação, bora lá pro vídeo Eu vou entrar numa partidinha aqui pra mostrar pra vocês Que realmente o que eu vou falar nesse vídeo é verdade Beleza? Então vamos lá pras partidas E vamos estar explicando o que está acontecendo Enfim, bora lá pro vídeo Chega de enrolação Bom galera, eu entrei aqui nessa conta fake Como vocês viram, eu iniciei o vídeo com uma conta fake aqui Porque eu quero mostrar pra vocês que isso realmente acontece E algumas coisas que devem mudar aqui na Red Sky ainda E uma das coisas que acabou de acontecer aqui no começo da partida Olha o que o cara falou aqui no chat, tá ligado? Olha isso aqui, velho O cara foi totalmente tóxico E é uma das coisas que a Red Sky tem que tomar algumas providências, tá ligado? Com a toxicidade aqui na Red Sky Seja colocando algum plugin pra tá melhorando, tá ligado? Tipo, bloqueando essas palavras Algumas palavras chaves e tudo mais Eu acho que tem muita criança que joga aqui dentro do servidor Eu acho que todos vocês vão concordar comigo Que tem muita criança que joga aqui no servidor da Red Sky E meio que, pô velho Imagine, o cara tá jogando bem de boa lá Sei lá, tá ligado? Tipo, o seu filho, por exemplo Tá jogando um servidor de Minecraft Que é um jogo inofensivo, tá ligado? Que é um jogo que não traz, não incentiva a violência Digamos assim E do nada você vai lá ver, tá ligado? E tem um cara falando um monte de besteira Literalmente isso é besteira, né? Falando algumas coisas que é, digamos assim, pesada, velho Tem gente que é racista aqui dentro do servidor E eu creio que um plugin pra tá meio que filtrando essas palavras Algumas palavras chaves Já seria a solução E é um negócio que, tipo, é uma coisinha boba, digamos assim Eu acho que tem plugins até de graça na internet que faz isso, né, velho E é claro que eles vão colocar um plugin de graça, né? Eles vão colocar um negócio Eu espero, pelo menos, um negócio um pouco melhor Mas que eles vão fazer um plugin próprio, né? Mas é um negócio tão, tipo assim É fácil de resolver, tá ligado? Vocês já devem ter visto diversos vídeos de diversos youtubers Até que mesmo do canal, né? Teve uma época do Daddy Scoob Que era um youtuber racista aqui da Red Sky Que eu fiz vídeos e etc E, mano, era um negócio tão simples de resolver, tá ligado? E, infelizmente, existe isso, tá ligado? Lá no Hypixel, pra quem não sabe Tem, tem essa, esse plugin Se vocês digitar L, Easy no chat Ele fica, tipo, dois asterisco Lá no Mush também tem esse plugin Então é um negócio tão simples, galera Que não é um negócio complicado, tá ligado? Então é um negócio tão simples Que eu creio que a Red Sky poderia tá fazendo isso aí, cara Não é um negócio, digamos assim Ah, caraca, muito difícil de fazer Então é uma das coisas, né? Eu acho que é uma das coisas aqui Que eu queria falar nesse vídeo É sobre isso aí Essa toxicidade da galera, né, velho? E isso é uma forma tão simples de resolver Se o cara não conseguir ser tóxico no chat Ele não vai ser tóxico, tá ligado? Porque não tem como ele ser tóxico Já que o chat vai bloquear a mensagem dele Então é um negócio tão simples de resolver, né, velho? Mas eu acho que é a coisa menos importante aqui desse vídeo Uma das coisas aqui que, na minha opinião Deve ser resolvida aqui na Red Sky É a questão de hackers Hackers, né? E eu vou dar também algumas ideias aqui De inscritos que passaram Essas ideias Inscritos e barra amigos, né, velho? Uma das ideias que é bem interessante, galera Pra tá acabando com os hackers aqui na Red Sky Já que a equipe da Red Sky Que é uma equipe enorme Não tá dando conta, né? Eu acho melhor Na minha opinião Eu acho legal Criar um sistema de Overwatch Pra quem não conhece Tem um sistema no CSGO Até mesmo no Hypixel Já existe sistema de Overwatch Beleza? Porque no Hypixel Como é um servidor muito grande É claro que os staff não iam dar conta Então existe sistema de Overwatch Lá no Hypixel E eu acho que seria um sistema interessante De implementar aqui dentro da Red Sky Já que existe muitos E muitos E muitos hackers Aqui dentro do servidor, né? O sistema de Overwatch Como que funciona? Pra quem não sabe Esse sistema É literalmente Tipo assim Sabe quando você Vê um hack e reporta? Então ele meio que tipo Vai dar pros players Pros próprios players É... Meio que ver se o cara Tá cheatado Tá ligado? Então por exemplo Se o cara Tiver usando hack Ele é reportado Aí os players Que sei lá Tem tal nível Dentro do servidor Tem tanto tempo Que joga dentro do servidor Vai poder ver Se esse player Tá cheatado Tá ligado? Ele vai poder Ter lá o player E daí ele vai ter Tipo uma votação Tá ligado? Por exemplo Ah, o cara foi lá E viu se o cara Tava cheatado ou não E... E ele viu Ah, realmente Tá cheatado Tá ligado? Daí o cara vai lá E vai votar Esse cara tá cheatado É verdade Esse cara tá usando hack E como que vai funcionar isso aí? Tipo, sei lá Dez players Que viram lá Tipo, fez Overwatch E analisou o player cheatado E falaram que sim Ele está cheatado É... Acabaram Falando que ele tá cheatado Então esse player Vai ser meio que passado Pra staff Tá ligado? Vai ser passado Pra um staff analisar Ou pode ser até punido Automaticamente Né? Tipo, cara Se muitos players Falaram que realmente Ele tá cheatado Tá ligado? Não tem por que Não tá cheatado Já que geral Falou que ele realmente Tá usando hack Por exemplo Se dez pessoas Que for ver o cara lá Né? E ver se ele tá cheatado Falar que ele realmente Tá cheatado A probabilidade dele Não estar cheatado É mínima, né velho? Porque todo mundo Falou que ele tá cheatado Então tipo assim É... Realmente ele tem que estar cheatado Não faz sentido Ele não estar cheatado Né? Tá ligado? Os caras não iam mentir No Overwatch Entendeu? Então é um sistema Bem interessante aí E eu queria saber Se você já conhecia Esse sistema Antes de eu continuar aqui Com o conteúdo do vídeo Eu quero anunciar a vocês aqui Pra quem não sabe Eu tô soltando uma placa de vídeo Então eu vou deixar o vídeo aí no card Tá ligado? Que eu postei ontem Ontem, né? Eu postei... Enfim, eu não sei quando Que eu vou postar esse vídeo aqui Mas eu postei uns dias atrás Aí no canal E se você quiser participar Dá uma assistida no vídeo lá Beleza meu parceiro? Que eu acho que vai valer muito a pena Mas voltando aqui, rapaziada É... Outra coisa Pay to win Vocês acham que o Pay to win Saiu da Red Sky? Na minha opinião ainda Eu tipo, eu acho que não, velho Na minha opinião ainda não saiu Por que, Zack? O Skyward já não foi atualizado? Já não trouxe menos Pay to win? Sim, velho O Skyward E o Bad Wars? E os outros minigames da Red Sky? Continua com o Pay to win? Ou não? Qual que é a opinião de vocês? A minha opinião é que o Bad Wars Tá super OP Por exemplo Eu vou dar um exemplo aqui Se você for, tá ligado? Se você for... É... VIP, tá ligado? Por isso que eu resolvi pegar essa conta aqui É... Sem... Sem Prime Sem VIP, sem nada Pra mostrar pra vocês que realmente isso acontece Tá ligado? Que tem hackers na partida É... Por enquanto não apareceu nenhum hacker aqui Me impressionei Achei que ia ter... Logo na primeira partida ia ter hacker Porque eu gravo esse vídeo aqui sem corte, rapaziada Eu vou lá e gravo Independente se tem hacker ou não Mas... No Sem Prime tem muito hacker Pelo menos no Skyward lá Tem muito hacker Eu gravei um vídeo esses dias atrás E a galera tava muito cheatado mesmo Tinha muito hackers Diversos hackers no... No Skyward Aqui no Bad Wars eu não sei Né? É... E assim, velho O Pay to win aqui do... Do seu Bad Wars Como eu tava falando Não... Continua ainda, tá ligado? Por exemplo Se dois VIP for no modo dupla Dois MVP mais Se for no modo dupla E pegar o kit Miner Eles literalmente Eles não vão precisar sair da ilha Da ilha deles Pra fazer obsidia Eles vão tá com a cama lacrada Tá ligado? Eles vão pegar o jima dele Vão pro gerador E eles... Eles vão pro gerador E já vai dropar a esmeralda Com a esmeralda ele já vai conseguir Colocar obsidia na cama dele Então assim O cara já vai ter obsidia Na sua cama Sem sair da sua ilha Pra mim isso é uma vantagem Muito absurda Muito absurda mesmo Tá ligado? Na minha opinião Tá ligado? É uma vantagem muito absurda E eu creio que isso seria resolvido Nerfando Tá ligado? Nerfando o kit Que nem eles fizeram lá no Skywars Tá ligado? Nerfando os kits E liberando para membros também Tá ligado? Que nem eles fizeram lá no Skywars Eu acho que seria uma solução E que não é tão difícil Essa solução Rapaziada Falar bem a verdade pra vocês É uma atualizaçãozinha Que nem eles fizeram lá no Skywars Tá ligado? Uma atualizaçãozinha entre aspas Eu sei que dá trabalho Não é um negócio que você faz assim Tão fácil né? Mas eu creio que é isso que deve mudar É uma atualização que seria legal trazer pra Red Sky Na minha opinião pelo menos Não sei a opinião de vocês E seria legal trazer pra Red Sky Tá ligado? Lembrando galera que nesse vídeo Eu tô dando só a minha opinião Se você discorda dela Como eu falei Você deixa o dislike Beleza? E se você concorda com ela Você deixa o like Porque esse vídeo aqui com certeza vai chegar No staff da Red Sky E ele pode estar vendo esse vídeo Beleza? Então é isso Você deixar seu like Seu dislike Vai estar meio que medindo aqui Enfim É tipo uma votação Beleza? Se vocês querem essa atualização pra Red Sky Então você deixa o seu like Se você não quer Deixa o dislike Vai ser tipo uma votação esse vídeo aqui Beleza? E é um negócio É uma atualização que seria difícil de fazer Mas que eu não vejo como um negócio impossível Beleza? É um negócio que É que nem eles fizeram no Skywars Demoraram pra fazer? Não demoraram galera Eles Pelo tempo que tem na minha cabeça Eles demoraram pra começar a fazer essa atualização Enfim Eles demoraram pra começar Mas quando eles começaram Não foi um negócio tão difícil Eles criaram o conselho Que o conselho pra quem não sabe Era pra dar ideias O RIG tá no conselho Então o RIG dá ideias lá Se vocês quiserem Passar alguma ideia também Lembrando que se você quiser Deixar alguma sugestão pra Red Sky Comenta aí galera Que eu vejo os comentários A ideia do Overwatch Veio de vocês Eu vi nos comentários Então se você quiser comentar aí A sua ideia Pode comentar velho Que eu vou estar vendo sim Beleza? Então tipo assim O conselho foi criado E depois de sei lá Três meses Eles lançaram o Sky Wars 2.0 E olha que O próprio Volpe Falou que teve atrasos Era pra ser lançado No final de fevereiro Início de março Então tipo Era pra ter lançado em dois meses Não um negócio Tipo dois meses Um mês e meio Então tipo Não é um negócio que demora muito Pelo menos na minha opinião Tá ligado? Eu não sei Eu não tô dentro da equipe Da RIG pra saber isso Mas eu acho que é bem possível Ele estar lançando aí Essa atualização aqui No seu Bad Wars Trazendo menos pay to win Né? E outra coisa também Uma sugestão que eu vou deixar aqui Que eu vi alguns comentários também É criar um sistema ranked Tá ligado? Algum Sky Wars ranked Algum Bad Wars ranked Porque a galera gosta de competibilidade Tá ligado? Como eu tava falando É tipo A equipe da Red Sky Não tá dando conta Tá ligado? Eles não tão dando conta De banir todos os hackers Tá ficando muito hacker na Red Sky Outra coisa também Que eu poderia adicionar Que eu vi muita gente falando É punição por IP Tá ligado? Ah Mas tem aquele cara Que usa hack Por indignação Ele vai lá e usa hack Não é porque ele quer Mas sim porque tem muita gente cheatando Então ele resolve Cheitar Por causa que ele não aguenta mais Ele só cai com hacker Existe esse tipo de pessoa Mas pensa comigo É... Se o cara vai lá e chita uma vez Aí passa um tempinho Tá ligado? Você não precisa O primeiro ban não precisa ser IP Tá ligado? É... Aí passa um tempinho Tipo, foi o primeiro banimento Não foi IP Ele cria outra conta Cheita de novo Aí você bane ele Aí na terceira vez Tá ligado? Se ele criar outra conta E cheitar de novo Aí você dá ban IP Tá ligado? Na terceira vez Eu acho que seria bem interessante Criar esse sistema Tá ligado? Porque... De banimento IP É porque isso já ia acabar Com uma grande maioria dos hackers aí Que entram na Red Sky Só pra cheitar Na minha opinião Beleza? Então, é... É um sistema É uma coisa a ser pensada também, né? E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Se vocês têm alguma ideia legal, rapaziada Que eu tô pensando em fazer um vídeo Só com ideias de vocês Beleza? Porque esses vídeos estão chegando na equipe da Red Sky A gente já tem um público grande aqui no canal e tudo mais Entendeu? Então, graças a vocês A gente tá chegando na equipe da Red Sky E a gente consegue fazer algumas mudanças Dentro do servidor da Red Sky Só basta vocês quererem, tá ligado? Deixa as ideias aqui nos comentários Eu vou fazer um vídeo Eu vou selecionar as melhores ideias E vou fazer um vídeo só de ideia legal Beleza? Só de... De... Ideia top, né? Pra... Pra Red Sky Beleza? Mas no demais é isso, galera É isso que eu queria falar no vídeo Era isso que eu queria passar Não tem mais nada que eu precise falar, tá ligado? Eu quero que vocês façam aquilo que eu pedi no início do vídeo Deixem seus likes se você não concorda E deixa o like se você concorda Beleza, galera? Mas é isso Né? Eu não achei nenhum hack aqui Tá de parabéns Achei que ia achar algum hack Não achei, mano Lá no Skyward você tá lotado de hack, velho Aqui eu não achei nenhum, né? Eu entrei aqui na esperança de achar algum hack Não achei, velho Tá de parabéns aí Enfim, é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu É nóis, valeu e fui Tchau 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 Tchau